Vamos lá, item C. Determine a intensidade da quantidade de movimento de um veículo de massa mil quilogramas, que se move a 72 quilômetros por hora e transporta uma pessoa de 70 quilogramas. Sacanagem esse exercício aqui, se você tentou à frente, você provavelmente errou, né? Mas vamos lá, vamos fazer juntos, pessoas. Olha só, eu tenho dois objetos diferentes, eu tenho o veículo e a pessoa, beleza? Beleza? Repara que ele não está pedindo a quantidade de movimento do sistema, ele está pedindo a quantidade de movimento do veículo, beleza? A quantidade de movimento do veículo só depende da massa do veículo. A quantidade de movimento da pessoa só depende da massa da pessoa. A quantidade de movimento do sistema depende da massa do veículo mais a massa da pessoa. Como ele quer a quantidade de movimento do veículo, então a intensidade da quantidade de movimento do veículo será a massa do veículo vezes a intensidade da velocidade do veículo. Beleza? Coincide com a velocidade da pessoa? Claro, porque eles estão se movimentando juntos. Beleza? Porém, uma coisa é a pessoa, outra coisa é o veículo. Tá bom? Isso daqui vai me dar mil quilogramas quilogramas vezes a velocidade. 72 km por hora é um número bem manjado, né? Se você está fera em cinemática, você já sabe de cabeça que isso daí é 20 metros por segundo. Tá legal? Portanto, então, a quantidade de movimento do veículo tem intensidade 2 vezes 10 a quarta quilograma metro por segundo. E já era. Beleza? Então, esse item C estava meio que como pegadinha aqui, mas era só para eu poder te mostrar com bastante clareza a diferença, né? Quantidade de movimento do veículo, da pessoa e do sistema. Tudo bem? Fique esperto com isso. Tchau. Vamos lá.